E aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus estou muito bem, bora pra gravar mais um vídeo aqui com o nosso canal, Jefferson 08. Mano, vamos responder essa pergunta aqui, velho, se liga nessa pergunta aqui, foi uma das perguntas que eu acho que eu levei uns dois dias, só pra poder aprender a interpretar essa pergunta aqui, é da Adriana Diniz, ela falou assim, Jefferson, beleza? Como faço para sair da rua de mão única, entrar à direita numa rua principal de grande movimento e logo em seguida numa distância de 15 metros entrar à esquerda? Aí eu fiquei, falei, mano, que enigma é esse, velho? Eu me embananei todinho, mas vamos lá, depois de muito pensar, consultei os universitários e eu aprendi, assim, aprendi não, entendi o que está falando E a gente vai gravar esse vídeo lá na frente lá, vamos lá, vamos na caminhada trocando ideia, mas a rua que eu vou usar pra demonstrar, tá lá na frente Vamos na caminhada, vamos lá, o que ela quer saber? Qual é a dúvida dela aí, se vocês também não entenderam essa pergunta? Ah, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me segue lá, mano, é Jefferson Underline 108, só pesquisar como Jefferson 108 Tá rolando um sorteio lá de uma câmera, nessa pegada aqui, você vai ter uma câmera como essa, totalmente grátis Um capacete da Axe zerado, novinho, seu capacete está em bom estado? Como é que ele está? Tá precisando de um novo? Então não compra não Entra lá no meu Instagram e participa do sorteio, pode ser seu totalmente de graça Vai ser enviado pra qualquer lugar do Brasil, sem custo nenhum Mais uma super LED ainda dessa top, essa super LED monstra que eu vendo, compatível com moto de corrente alternada Mais um adaptador ATG e mais uma porrada de coisa lá, mano, então entra lá, participa desse sorteio que é pra vocês, mano É uma forma de eu retribuir todo esse carinho aí que vocês têm por mim, na verdade Beleza? Vamos subir aqui, vamos entrar à esquerda, à direita, perdão Vamos responder à pergunta dela aí A pergunta dela foi a seguinte Beleza, ela está saindo de uma rua Pra entrar Numa via de mão única Não, ela está numa via de mão... Como é que é a mesma pergunta? Eu já até esqueci, velho Acho que ela está numa rua de mão única Que é entrar numa avenida principal E depois, numa distância de 15 metros, virar à esquerda, não é isso? Eu acho que era isso, mano É, travou, bugou aqui, meu cérebro Eita, olha o tanto de areia aqui, velho Pedrisco, pedra, sei lá Se você vinha ali, você já era, está no chão Eu acredito que é isso daí Se não for, é parecido Vamos lá É, vou te demonstrar Isso geralmente vai... Talvez não, né? Pode acontecer em bairros Ou também, às vezes, sei lá, pega uma pista Uma pista principal aí E pode acontecer isso Então é bom você estar preparado Então como é que você vai... Tudo vai depender Para a gente executar esse tipo de manobra Vai depender aí da sua atenção, claro E sua sinalização Vamos entrar aqui a... A esquerda Olha o corolão aí Oh, meu Deus do céu O coração chega a treme Piro nesse carro, mano Curto demais Vamos lá Você vai ter que ter muita atenção nos retrovisores Seta, tá? Prestar atenção com a seta Sinalização E se possível, sinalizar com a mão também Tá? Para quem vier por trás de você Ver aí a situação A manobra que você está querendo fazer Então vamos executar Ali em cima Ali tem uma ruona Da hora E essa semana vai ter outro vídeo também Nessa ladeira aí Que é para responder a pergunta Se eu não me engano É Dani alguma coisa O nome da moça Já não saiu, né? Esse vídeo Mas eu sei que eu decidi gravar nesse mesmo lugar Porque é uma das ladeiras aqui Mais monstruosas de Franco da Rocha Uma das, né? Vamos lá Chegar lá Dar uma aceleradinha Esticada Porque eu estava muito longe Quando eu comecei esse vídeo, né? Mas o cara já vai me falar um monte Ah, o vídeo começa em tal minuto Tá? Que nada, pai Acompanha nós aí Nós é da hora Oh, cachorro Chama no freio Chama na reduzida Chama na ultrapassagem Chama na seta Ali Tá chegando Tá chegando Tá chegando A ladeira Ó Ó os morros lá atrás Então imagina Como é que nós vai fazer Para sair lá em cima A altura desse morro aí Tá parecendo um morro lá Que fica o Cristo Redentor Lá no rio, mano Ah, eu tô ficando maluco Aê, chegou, 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 chegou Vamos lá Nós vamos sair dessa rua Era alguma coisa de rua de mão única Não era? Para entrar numa principal Ou era a principal de mão única E virar a esquerda Sei lá É muito difícil a pergunta que você fez Esse enigma aí, mano Então vamos Chama, moleque Vamos lá Nós vamos sair dessa daqui Ali em cima Lá em cima Lá no fim do Onde tá o Cristo Redentor Ali do rio Tem uma avenida principal Certo? Então a gente vai chegar lá E vamos depois pegar A esquerda Mais ou menos Na distância de 15 metros É o que ela falou aí Beleza Olha, olha A rua, bagulho É inclinada demais Isso aqui até Quem não sabe puxar grau Puxa, ó Chamando freio, fiote Bom, pronto Saímos aqui, ó Beleza Saímos aqui Agora nós vamos entrar Ali na frente À esquerda Beleza? Então Atenção com o trânsito Isso aqui é muito importante Tá gravando? Tá Atenção com o trânsito Isso daqui é muito importante Tá, ó Tenha atenção Deu certo pra você aí? Beleza, vai Tranquilo Então ali na frente A gente vai entrar À esquerda Qual é, eu acho que aí A dificuldade O medo dela? É dessa mão De tá vindo Do lado ao contrário Tá vindo vários carros Então ela se atrapalha Às vezes tem medo Porque atrás da gente Tem um carro Ali tá vindo uma moto também Que com certeza Vai ultrapassar o carro Já está ultrapassando Atrás da gente Então primeira coisa Ligou a seta Liga a sua seta Minha seta já tá sinalizando Pra cá E eu vou dar com a mão Também pra cá O motoqueiro já passou Pro meu lado direito Firmeza? Já era, ó É nóis, meu parceiro E aqui, meu truto Ó, esperar a sua vez Ó O segredo tá aqui, mano Ó, você quer entrar à esquerda E espera a sua vez aqui Tá ligado, ó Quem tiver que passar direto Vai entrar pra Vai passar pelo seu lado direito Aqui, ó E você vai entrar à esquerda Sua seta tá sinalizada E ali, ó Espera o carro passar Passou Pronto Vai embora Mete em marcha É isso daí Pelo que eu entendi Da sua pergunta Foi isso, né, amigo? Então vamos lá de novo Agora eu vou descer aqui, ó Eu vou virar Fazer o contorno Nós vamos sair na principal De novo E eu vou depois Entrar à esquerda Lá embaixo Lá naquela ribanceira Se é que dá pra passar ali, né? Já vi um cone ali, ó É, tá travada a rua, meu parceiro Ou não? Tá nada Vamos sair lá na principal novamente Vamos virar pra direita agora, certo? Depois nós vamos entrar na esquerda Que é naquela pirambeira lá Que nós acabou de descer Subir Tô todo enrolado aqui, mano Depois desse enigma aí E não esquece Segue lá no meu Instagram Jefferson 108 Pesquisa Jefferson 108 É Jefferson Underline 108 Só de você pesquisar como Jefferson 108 Você já vai me encontrar É a mesma foto que tá aqui no perfil do YouTube Tá lá no meu Instagram É facinho Beleza Chegamos aqui na principal Sinalização Olha no seu retrovisor Putz, tem um carro vindo lá atrás Então, pá Bom, chama na seta pra esquerda Que no caso é pra onde você vai querer entrar Certo? E vai mantendo aqui próximo da faixa Nos bairros sim Entra sim, tá pessoal? É dessa maneira Então, pá Ó, tá vindo outra moto ali Eu já vou sinalizar pra cá, ó Tô sinalizando com a minha mão pra cá também E o cara que tá atrás de mim Vai saber que eu quero entrar aqui Então, beleza Pronto, ó Quem tiver que passar direto Vai passar pelo meu lado direito E vai embora Vai sumir no mundo E eu vou chegar Vou ficar pro lado de cá Fechou? Pode ir, pá É isso mesmo? Então, eu acredito que deve ter ficado bem claro aí E deu pra entender Tirar dúvida E vamos que vamos Continue mandando as perguntas de vocês As dúvidas O que eu puder fazer pra ajudar, mano Eu tô aí Vocês estão ligados É isso aí Sinalização, retrovisor e já era Ajuda com a mão aí pra dar uma sinalizada Mantém próximo da faixa E vai dar tudo certo Fechou? Deus abençoe vocês na espilhotagem E é nóis mesmo Depois de nóis É nóis de novo Tá ligado? Na dúvida enrola o cabo Chama, papai Até o próximo E é nóis de novo